E eu que registrei a minha filha com o sobrenome Nancy sem a minha esposa saber. Olha a reação dela ao descobrir. Ficou lindo. O cara falou, nossa, que nome bonito. Qual o nome, amor? Fala aí pra mim ouvir. Laura Nancy Faria Santana. Ai, Wagner. Repete, por favor. Me ajuda aqui a me levantar. Laura? Nancy Faria Santana, Wagner. Ficou lindo, não ficou? Meu Deus do céu. Dale, 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 Nancy. Ela olhando a certidão depois. Comente aí o que você acha que ela ficou pensando. O que você acha que ela ficou pensando. O que você acha que ela ficou pensando.